Alô a todos que acompanham essa nossa videoaula, esse é o nosso décimo módulo e a nossa terceira aula sobre reanimação cardiopulmonar no adulto com dois socorristas, nesse caso da nossa terceira aula. Nós vamos abordar a RCP no adulto com dois socorristas. Se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito, convido a você a se inscrever, dar um like e compartilhar nosso vídeo na rede social. As nossas considerações iniciais sobre a RCP com dois socorristas são as seguintes. Nós explicaremos a RCP com uma equipe de dois socorristas, ou seja, um socorrista vai ficar abrindo vias hélice e aplicando ventilações e outro socorrista vai ficar nas compressões torácicas. Na RCP, o primeiro socorrista fica ao lado da vítima para iniciar a RCP e o segundo socorrista aciona o serviço médico de emergência e pede o DEA. Como eu falei anteriormente para vocês, um fica na compressão e outro fica na ventilação. Mas no caso, no primeiro momento em que inicia a RCP, o primeiro socorrista vai iniciar as compressões e o segundo socorrista vai acionar o serviço médico de emergência e pedir o DEA, nesse caso. Assim, e o segundo socorrista retornar, os dois realizam a RCP trocando de posição a cada dois minutos ou a cada cinco ciclos. Ou seja, quando o segundo socorrista retornar com o DEA, ele vai retornar ali, mas ele vai interagir com a reanimação cardiopulmonar que está sendo realizada por apenas um socorrista. Nesse caso, quando ele chega, ele aciona o DEA, ele coloca as placas, conecta e aplica o choque. Nesse momento que ele aplica o choque, ele já vai se movimentar para ele assumir a compressão torácica, esse socorrista que acabou de chegar, que é o socorrista 2, nesse caso. E o que estava realizando a compressão torácica vai para a ventilação. E quais são os fundamentos principais para realizar a RCP com dois socorristas? A equipe eficaz se comunica continuamente, contar sempre em voz alta, principalmente durante as compressões. No momento que o primeiro socorrista está realizando as compressões, sempre ele vai contar em voz alta as compressões, como no caso, 1, 2, 3, 4, 5, até interar 30 compressões, sempre contando em voz alta. Assim, o primeiro socorrista vai estar se comunicando com o segundo socorrista. Alterne também a função de aplicação das compressões a cada 2 minutos. Quando, principalmente, o DEA chega para analisar o ritmo, nesse momento que o DEA chega para analisar o ritmo, os dois socorristas podem aproveitar ali para trocar de posição também. Assim, vai evitar, assim, a interrupções na compressão. E também evitar cansaço, ao mesmo tempo, do socorrista que aplica as compressões. No momento que realiza essa troca, quando o inteira 2 minutos ou 5 ciclos, ou quando o DEA chega, que aproveite para realizar a troca, vai, nesse caso aí, favorecer o não cansaço do primeiro socorrista. Também, o que é importante também, é manter as compressões torácicas eficazes. No momento que você troca e outro socorrista mais descansado vai realizar as compressões torácicas, vai favorecer também as compressões torácicas, com força, frequência e profundidade. E também, nesse momento, você vai minimizar a interrupção, sem levar, nesse caso, 5 minutos. No momento que realiza a troca, não tem que passar mais de 5 minutos. Essa troca tem que ser sincrônica, bem combinada e bem treinada também. Por isso que, durante a RCP, o treinamento de RCP, é exigido a sincronia da compressão e ventilação e também a sincronia da RCP com a chegada do DEA. Quais são os deveres de cada socorrista? Nesse caso, o dever do primeiro socorrista e o dever do segundo socorrista. O socorrista 1, que é o primeiro socorrista, ele vai localizar-se ao lado da vítima. E o dever, quando ele se localiza ao lado da vítima, é executar compressões torácicas. Comprima-se um tórax com pelo menos 5 centímetros. Ou seja, pelo menos a profundidade tem que ser 5 centímetros. Mas no momento que realiza essa compressão, esse primeiro socorrista tem que permitir também o retorno da parede torácica. Mas a frequência, nesse momento que você está realizando essas compressões torácicas, é uma frequência mínima de 100 compressões por minuto. Uma frequência de 100 compressões por minuto. E permita, assim, o retorno total do tórax após cada compressão. Além disso, você também que está realizando a compressão torácica e você está exercendo o papel do primeiro socorrista ou primeiro socorrista, tem que minimizar, assim, as interrupções. Principalmente com um tempo menor que 10 segundos. No momento que o primeiro socorrista está aplicando as compressões torácicas, contar essas compressões em voz alta. Como no caso, quando aplica a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sempre ele vai contar 1, 2, 3, 4, 5, até interar 30 compressões. Trocar sempre a função com o socorrista 2, que está na posição cefálica, a cada 5 ciclos ou a cerca de 2 minutos, nesse caso. Ou seja, interou 5 ciclos, tem que trocar de posição. O que significa cada ciclo? O primeiro ciclo, por exemplo, 30 compressões, 2 ventilações. Segundo ciclo, 30 compressões, 2 ventilações. Terceiro ciclo, 30 compressões, 2 ventilações. Quarto ciclo, 30 compressões, 2 ventilações. O quinto ciclo, 30 compressões e 2 ventilações. Assim, nós temos 5 ciclos ou 2 minutos. Nesse caso, o primeiro socorrista sempre tem que trocar com o segundo socorrista a cada 5 ciclos ou 2 minutos, nesse caso. Com o tempo aí, nesse momento de troca, com o tempo, menos de 5 segundos, nesse caso. Para evitar, principalmente, as interrupções nas compressões. No caso do segundo socorrista, que vai ficar localizado na cabeça da vítima, ele tem que manter sempre a via aérea dessa vítima ou desse paciente bem aberta através das seguintes manobras, como no caso, a inclinação da cabeça e elevação do queixo. Esse tipo de manobra, que é a inclinação da cabeça e elevação do queixo, é perigosa se o paciente apresentar algum tipo de trauma na região cervical. Nesse caso aí, ela está contraindicada se apresentar ao paciente algum tipo de trauma na região cervical. O socorrista, nesse momento, pode optar por uma segunda opção, que é, no caso, a subluciação da mandíbula, nesse caso. Onde vai abrir vias aéreas e vai deslocar a mandíbula para a frente e abrir as vias aéreas simultaneamente. E administrar, nesse caso, quando abrir as vias aéreas, administrar a ventilação para produzir elevação do tórax e evitar, assim, ventilação excessiva. No momento que você abre as vias aéreas, abrir de uma maneira correta, bem acertada, você vai ventilar esse paciente. No momento que você ventila, você observa o tórax que está se elevando. Assim, você vai estar confirmando que você está fazendo uma boa ventilação, nesse caso. Além disso, no momento de aplicar a ventilação nesse paciente, é muito importante você observar se essa parede torácica está realmente se movimentando. Quando ela se movimenta, ela se expande. Isso significa que você está ventilando de acordo com a técnica que nós estamos falando aqui para vocês. Mas se essa parede torácica não se movimenta, isso significa que esse ar está indo para o estômago, está indo pelo esôfago. Por quê? As vias aéreas não estão bem abertas para ventilar esse paciente. Nesse caso, você pode estar produzindo ventilações excessivas e o paciente pode vir apresentar náusea e vômito pelo excesso de ar que vai estar dentro do estômago. Por que essa troca entre o socorrista 1 e o socorrista 2 tem que acontecer com o tempo menos de 5 segundos, nesse caso, para evitar interrupções grandes nas compressões torácicas? Então, o socorrista 1 e o socorrista 2 tem que estar bem treinado, principalmente no momento da troca de posição aí, onde um está na compressão torácica e outro está na ventilação. No momento que o socorrista 1 termina os 5 ciclos ou inteira 2 minutos ou o Déia chega, nesse caso, tem que haver a troca entre o socorrista 1 e o socorrista 2, onde o socorrista 1, nesse caso, que está na compressão torácica, vem para a posição 2, que é na posição da cabeça da vítima, e o socorrista 1, que estava na cabeça da vítima, ele vai para a compressão torácica. Assim, tem uma troca eficiente, eficaz também, com o tempo menos de 5 segundos. Você pode observar nessa nossa terceira aula e décimo módulo sobre readimação cardiopulmonar no adulto com dois socorristos, onde o primeiro socorrista fica ao lado da vítima, ele tem o seu dever de realizar boas compressões torácicas, e o segundo socorrista fica na cabeça da vítima, onde tem a obrigação de realizar boa abertura das vias aéreas e aplicar boas ventilações, assim, realizando uma boa reanimação cardiopulmonar da vítima. E se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito, convido a você a se inscrever, dar um like e compartilhar esse vídeo na rede social. E até a próxima aula!